A Draga jogada em casa, kkk Mal sabe a Draga que a casa dela é uma bosta Mas não vou reclamar muito, velho Porque faz tempo que eu não caio nesse mapa É a primeira vez em quase uma semana Tá certo que eu ficava dando o famoso Control Alt Delo quando forçavam, né Mas, tipo assim, sem ser forçado, né Faz um bom tempo Aí se perdeu no personagem Faz que ela é obsessão, né Não vai trocar o bagulho Ó o Gen, antes do Fiquei parado, o cara ficou andando Que tonto Opa! Opa! Aí foi alterado, né Meu brother Agora a gente acha o Alan acordado Na leitura do poder Está lá em cima E agora O Maker Choice vai pegar em quem salvar ele lá, né Que vai ser o Ace Viscount Zero Ah, ele achando que está Stealth Ai, gente, não percebeu que acabou o mapa Os dois meliantes lá em cima Três Esse cara tá tão sacanagem com a minha cara, né Não é possível Não dá de rar, né Não dá de rar, né Não dá de rar, né Tchau, tchau. Olá? Acho que não tinha uma partida que deu tudo certo assim de droga no começo ao fim. Acho que pega o Maker Choice a tempo nele lá, acaba o dele antes. Caralho, um segundinho antes, que droga. Ele sai lá pro final pra tentar salvá-lo. Não vai, não vai, não vai, não vai. Nitefall é o poder, onde fica tudo preto, aí eles ficam sem raio de terror. A gente vai cair um pesquisa, não tem nada. Ah, mas ele cagou também. Cara, Draga teleporta entre os armários. Tem três cargas. A casca que ela deixa pra trás É o anti-loop dela Ela segura a casca Se ela apertar o M1 Ela volta pra casca Ó, tu tá aqui, tu aperta o M1 Tu volta pra casca, então tu consegue dar mais Indie Gaming com isso aqui E conforme tu vai batendo na galera e ficando mais tempo Teleportando entre os armários Tu vai carregando o teu Nightfall Pra tu fazer mais pressão de mapa E isso Zerou o dia de pegar o pau? Não Falta pouquíssimas coisas Se a live fosse só um hobby Eu não ligasse, mas Como eu dependo disso Ele deu pra ver bem rapidinho Não é ele, né? Não é não, gente Eu trabalho e eu sou streaming Ai, Kate Ai, Kate, 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 Kate Isso aí pra baixo? Isso aí pra baixo É ele, né? É ele... É ele! Tu já tava numa posição muito ruim Nossa, quase de novo, hein, minha filha Já ia poder pedir música no Fantástico, já, daqui a pouco O que é isso? Oh, esse DS de duas horas Andei 30 metros ali pra tomar o DS depois, ela nem tá lagada Não, não tem Não tem Terroridious Eles são meio burros, né, velho Eles deixam eu montar meu setup aqui, velho Droga, ele tinha belly Droga O que é isso? O que não pega né, eu deixei a casca muito longe Mas agora tem que conversar, que ela tá mandando bem até Depois de fazer cagada atrás de cagada, ela tá mandando bem na finaleira Aqui eu achei que ela não ia dropar, sabia? O que é isso? O que é isso? Nossa, ela não morria no gancho? Mas como que ela me deu desce? Ela já não tinha ido dura? Era do primeiro gancho ainda? Ah, que louco! Visável, irmão! São duas cages, puta que pariu! Verdade! É essa aqui que vai de caixa então! Tem que torrar um Scourge Hook aqui Faz sentido né, faz sentido, só vi agora que ela não dança! Não! Era pra ela nem seguir debaixo! Por que eu fui pra cima? Por que eu fui pra cima? Que zoada! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.